Sejam bem-vindos, estamos começando mais um On The Cash Podcast. Gente, que legal, né? Que bacana. Hoje aqui em São Paulo está frio, está um frio lascado aqui, todo mundo cheio de roupa. Aqui no estúdio está quentinho, então a gente está feliz. Temos uma convidada sensacional, especialíssima hoje aqui e vou contar para vocês. Vale a pena demais acompanhar o podcast hoje, vale a pena compartilhar, porque tem muito assunto bacana com esta pessoa. Antes de eu falar quem é, curte aí, compartilha, deixa aquele like para a gente. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho, você sempre vai estar ligado em tudo que vai rolar aqui em todas as entrevistas. Gente, esta pessoa é jornalista, aliás, uma das jornalistas mais legais que você possa conhecer e você vai saber na hora que você vê. Aliás, além de jornalista agora, também ela é youtuber. Ela tem um canal no YouTube e tem muito conteúdo bacana. Ela é uma pessoa que viaja o mundo. E olha, vou te falar, eu estou com um pouco de inveja dessa parte, né? Porque viajar o mundo é meu sonho. E está aqui, inteligentíssima, bonita, fala mais do que eu. Isso é muito difícil porque eu falo bastante, mas é uma pessoa sensacional, maravilhosa. Seja bem-vinda, Luciana Aliviero. Muito obrigada, obrigada. Que honra ter você aqui, viu? Um prazer estar aqui com você, com todos vocês que acompanham aí o canal e o podcast On The Cast. Pod, On The Cast? Eu falei, é muito chique, On The Cast. On The Cast Podcast. Muito bacana estar aqui, obrigada pelo convite. Realmente, senta que lá vem história. Senta que lá vem. Dois falantes. Agora, olha que legal. Eu conheço você lá da TV, né? Da época da Band, depois de várias outras emissoras, enfim. E hoje você tem um canal no YouTube que é sensacional, que tem um conteúdo muito bacana e que está, assim, cada dia mais crescendo e engajando, né? E como que é essa transição, né? Pra você, sempre esteve ali na frente das câmeras e sempre de uma maneira dando notícia, uma maneira mais séria, vamos dizer assim, né? Sim, sim, sim. O jornalismo é uma coisa bem séria. É, enfim, pra mim o jornalismo continua sendo uma coisa muito séria, né? Que bom. Então, por mais que eu tenha levado o jornalismo pro meu canal, no YouTube, é youtube.com barra Lu Liviero. Eu tinha um quadro chamado A Indignada, tenho esse quadro, que eu dei um tempo, mas era um quadro de notícias em que eu fazia um resumo das notícias da semana, dava ali as principais notícias, as mais quentes, as que mais tinham repercutido na semana. E com a mesma seriedade que eu daria essas notícias se eu estivesse na TV. Eu acho que isso é um senso de responsabilidade que eu tenho como jornalista, né? De falar a verdade, de procurar a verdade. Muitas vezes a gente nem a gente sabe qual é a verdade, mas a gente tá, um bom jornalista tá atrás disso. E tá preocupado em encontrar isso pra passar pro público. Preocupada sempre em não dar uma informação errada. Jamais inventando uma notícia. Isso nunca, isso não existe pra um bom jornalista. Ele é incapaz de fazer uma coisa dessas, né? Aí é uma pessoa que é um mau caráter, que quer ganhar audiência de qualquer maneira, né? Aí é outra seara, né? Um jornalista sério não inventa notícia. Ele pode dar uma notícia errada, ele pode dar uma informação errada, não deliberadamente, não com a intenção de enganar, né? Se essa pessoa tem a intenção de enganar, ela pode até ser jornalista, mas é um péssimo profissional. Porque, por exemplo, quando você tá ali à frente num jornal, geralmente aquela notícia que você tá lendo ali, que tá falando, você recebeu aquilo de alguém. Sim, sim. Pode acontecer de você receber uma notícia e não ser aquilo. Porque tem, eu já ouvi histórias de, por exemplo, assessor de determinados artistas ou pessoas ali que tal, que passou uma informação e depois não era bem isso. Sim, sim. E aí fala, ah, o jornalista falou e ele mentiu. Não, é porque ele passou o que foi passado pra ele. Sim. Então o problema tá lá atrás, né? É, acontece isso também, né? E por isso que, hoje em dia, com a velocidade da informação, talvez seja mais fácil que isso aconteça, né? Porque, na época da TV, em que a gente passava o dia inteiro preparando um jornal pra apresentar à noite, ou, se fosse de manhã, o caso do Fala Brasil, que eu apresentei três anos e meio na Record, né? Essas notícias eram preparadas já desde o dia anterior, durante a madrugada, então eram horas antes preparando aquele jornal. Com tempo suficiente pra checar, gente, será que isso aqui é verdade? Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, você sabe que você recebeu a notícia, todo mundo começa a dar, e existe uma pressão em cima do profissional pra ele dar também, né? Porque vão estar dizendo, e aí? Não vão dar? Todo mundo falou e você não. Exatamente, né? Então, o que é muito ruim pra informação, pra verdade da informação. O No Fala Brasil, por exemplo, que você falou, era de manhã. De manhã. Aí chegava tudo antes. Você chegou a virar à noite ali? Não, porque você, veja, eu acordava quatro e meia, cinco da manhã. Nossa. Mas os meus colegas editores acordavam meia-noite, duas horas da manhã, tinha gente já chegando lá pra preparar o jornal. Eu chegava nesse horário, eu ia ler tudo que eles já tinham escrito, eu ia me informar sobre uma coisa ou outra que eu tinha dúvida, que justamente eu falava, nossa, mas será que é isso mesmo? Ia conversar com o editor, relia as cabeças, né? Que é aquela parte do texto em que o apresentador lê. Eu relia, escrevia do meu jeito, mudava alguma coisinha, né? Algum assunto quente do dia, eu ia me informar nos jornais, ia ler a respeito nos sites, me aprofundar, justamente porque eu comentava muito no jornal. Mas, então, é isso. O pessoal não vê quem está por trás que rala muito pra aquele produto estar no ar, né? Pra tudo sair bonitinho, né? Isso, isso. Você começou na TV Tribuna. Na TV. Que legal. A TV Tribuna, pra quem não sabe, gente, é uma afiliada da Globo lá em Santos, né? A TV Tribuna começou lá em, acho que em 1992, 91, não lembro. É, por aí, né? Eu também não sei, é. E aí você começou lá. É, comecei lá. Antes disso, já tinha trabalhado na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, que era a AM. Na época, o pessoal de hoje não sabe nem o que é a AM, nem eu sei explicar. Sei que tinha AM e FM. FM na rádio existe até hoje, a AM acho que já acabou. E era a principal rádio de jornalismo do país. E eu comecei ali, fiquei um ano na Jovem Pan, e depois eu fui um professor meu, eu estava ainda na faculdade nessa época, Gabriel Prioli, sempre falo dele, faço questão de falar dele, ele trabalhava na Rede Globo e era professor da PUC, de vídeo, professor de vídeo. Ele me dando aula, achou que eu levava jeito pra coisa, e me recomendou pra um colega da Globo de Santos, TV Tribuna, Manente, Carlos Manente, era o diretor de jornalismo lá na tribuna, que ele me contratasse. Então eu fui, fiz um teste, passei, e comecei a minha primeira experiência em TV, lá na TV Tribuna. Você viu que ele teve um olhar, né? Total, total. É, ele é um excelente profissional. Acertou, que bom. Ele é um excelente profissional, e tá aí até hoje, aliás, lançou um livro recentemente, o Gabriel Prioli, falando sobre, se eu não me engano, 25 personalidades da TV brasileira, como é que foi a trajetória dessas pessoas, os pontos em comum, um livro muito interessante pra quem curte TV, pra quem curte essas histórias, do Gabriel Prioli. Aí, ó, já fica a dica aí, né? Já vai atrás e vai ler, que é bacana. Quando você saiu de lá, da TV Tribuna, aí você veio direto pra Band? Fiquei alguns meses procurando emprego em São Paulo, eu queria voltar pra São Paulo. Ah, então você não saiu já com alguma coisa certa? Não, não, eu nunca saí com nada certo. É mesmo? Irresponsável. Não, mas olha que bacana. Fortes emoções. É o seu lado empreendedora, né? Tipo, não tem, mas vou correr atrás. É, empreendedora, falta de paciência com certas coisas, né? Que eu falo, né? Não vou tolerar mais isso e acabo saindo sem me preparar melhor pra isso. Meu marido tem dois empregos, eu não quero... Não, porque nem casada eu sou. Mas, enfim, eu saí, vim pra São Paulo, fiquei procurando emprego e tinha feito uma fita, que a gente, na época, fazia isso. A gente preparava uma fita com algumas reportagens, entradas ao vivo, que eu já tinha feito pra Globo de São Paulo, inclusive, pra Globo Nacional. Entrei ao vivo no jornal Hoje, era o Nascimento, Carlos Nascimento, quem apresentava, nunca me esqueço, porque era aquele nervosismo. Tava começando, né? Na Globo, imagina, Nacional. Meu Deus, não pode errar. Mas você entrou bem? Entrei, mais ou menos. Teve uma eleição que era um jornal, acho que era pra um SPTV, que eu travei, deu branco, e eu fiquei ali, é... é... tentando lembrar, a gente naquela época tinha que decorar o texto, nossa, terrível. Mas, no fim, eu engatei e fui. Que bom. Hoje em dia, já não tem mais esse problema, porque, né? A gente, com o tempo, a gente aprende a ser safada, esses momentos. Não que o branco não exista, só que com o tempo e com a experiência, a gente aprende a sair dessa situação de uma forma mais tranquila. Fica boa de improviso, né? Exato. Então, eu preparei essa fita, a gente preparava ali alguns melhores momentos, as boas reportagens, e vim com essa fitinha debaixo do braço aqui pra São Paulo, mostrei pra várias pessoas, pra várias emissoras, e a Bandeirantes acabou se interessando e me contratou. E aí, eu comecei, então, na TV Bandeirantes. Apresentei o dia-a-dia com a Carmen Sestari e com o Tavinho Sesc. Fazíamos ali um debate já desde aquela época. Muito gostoso. Aprendi muito na Band. Comecei como repórter na Band. Trabalhei no Melhor da Tarde com a Astrid, o Leão Lobo, a Aparecida Liberato. Era muito gostoso. Fui muito feliz ali. Substituí a Olga Bongiovanni no programa matinal dela. substituí a Márcia Goldschmidt no... Ah, é? É. Essa eu não sabia. Eu não sei agora se era o programa da Márcia. Sim, substituí também. Não sei se ela foi viajar, se ela teve algum problema de saúde. E eu fiz uma substituição, eu acho que de uma semana, ali da Márcia. Mas, enfim, eu fui pra todos os lados. Eu era um coringão da Band. Eu era um coringa da Band. E aí, isso é bom e ruim. Porque é bom porque você é um profissional valorizado, porque as pessoas... Você tem mil e uma utilidades. E é ruim porque não te deixam fixa num lugar bacana, porque eles podem precisar de você pra outra coisa. Então, aí veio de novo a paciência, né? Já chegando ao limite, eu falei, não, eu quero um programa meu, porque eu já substituí o fulano, já fiz aquilo, já fiz jornal, já fiz programa de entretenimento. Estou de muleta aqui, né? Você é um ano. Entendeu? E o meu, que era o meu. E, enfim, não tinha espaço pra isso. E aí, eu acabei saindo e, de novo, sem ter nada. E fui, acabei na Rede Record. Isso seis meses depois, menos até do que isso. É um tempo curto até. É, onde o jornalismo estava em plena mudança, várias contratações acontecendo, inclusive o Paulo Henrique Amorim e a Janine Borba, que estavam fechando ali a apresentação do Tudo a Ver, que foi o programa que lançou Ana Rickman, Edu Guedes, Cris Flores e tantos outros. A Isabela, lembro, esqueci o nome dela agora, mas, enfim, um monte de gente saiu ali do Tudo a Ver do Paulo Henrique, né? Um programa muito bacana e aí eu fui correspondente em Brasília. Eu cheguei na Record e o Paulo Henrique falou, ah, você é de Brasília, nasceu em Brasília. É verdade, né? Você é de Brasília. Estamos precisando de um correspondente lá. Você não quer ir para Brasília? Já fazia 14 anos que eu morava em São Paulo. Mas eu falei, quero. Por que não? E fui. E foi uma experiência maravilhosa trabalhar em Brasília. Eu sempre digo que o trabalho em Brasília é o jornalismo de verdade, porque é a disputa pela fonte, é quem, é a disputa pelo furo, que o nosso digníssimo fez brincadeira com a Patrícia Campos de Mello, que ela trava atrás de um furo, dá o furo, enfim. Mas é isso, o furo de reportagem é quem dá primeiro, é quem faz a revelação. E tem isso mesmo. Tem, claro que tem, porque Brasília, sim, Brasília é o centro das notícias. Gente, Brasília muda, mexe com a vida de todo mundo. Então, quem tem acesso à informação primeiro, quem tem as melhores fontes, vai se destacar. É assim que os jornalistas se destacam em Brasília. aqueles que têm as melhores fontes que conseguem a notícia antes de todo mundo. Então, olha, e o Paulo Henrique atrás, que era um fera, né, no jornalismo, sabia onde estava a notícia, era impressionante. Fala, vai lá e conversa com não sei quem. Aí a gente na redação, né, ali no nosso núcleo, eu, a Dolores Mendes, que infelizmente já faleceu, a Rosana, querida, mas o Paulo Henrique está louco, né? Imagina, o que nós vamos falar? A gente ia falar, porque, né, tinha que falar, o chefe mandou, mandou, e era ali que estava a notícia. Era impressionante. Então, aprendi muito, aprendi muito. Ele tinha o feeling, né? Ele tinha o faro do negócio. E tinha trabalhado em Brasília. Sabia como é que a coisa funcionava, sabiam quem eram as pessoas, né? Sabia quem eram as pessoas. Então, foi um grande aprendizado, essa temporada em Brasília. E aí, voltei, e voltei para apresentar o Fala Brasil, que foi uma grande surpresa também. O Boris casou, aí, nossa, se eu deslanchei, né? Não, mas vai, a gente gosta disso. A gente gosta de quem fala. Deixa eu beber uma água. Não, Lu, de verdade, a gente gosta de quem fala. Dura quando senta aqui, não fala nada. Nossa, mas dá porque cansa, Olha quanta história. É. Olha quanta coisa. são quase 30 anos, né? De carreira já. Então, é bastante coisa. O Fala Brasil aconteceu, eu estava passando o Réveillon em São Paulo, estava trabalhando em Brasília e estava passando o Réveillon aqui em São Paulo. E já tinha conversado lá com o diretor de jornalismo aqui em São Paulo que eu queria voltar. Eu estava em Brasília, mas eu queria voltar, já tinha sido legal a experiência, mas eu queria morar em São Paulo. E aí o Boris Casoy, que apresentava o Jornal da Record da noite, o principal jornal da casa, saiu da Record. Se eu não me engano, foi no dia 30 de dezembro. No dia 30 de dezembro, ou 31, não, 30 me ligaram, falaram, Luciana, a Janine, que apresenta o Fala Brasil, vai fazer o Jornal da Record, você vem para cobri-la de manhã. Né? Uma coisa... Normal ali. Não, é. E... emergencial, né? E eu fui. Fui. No dia 1º, ou dia 2 de janeiro, estava eu lá na bancada do Fala Brasil, e no segundo dia que eu estava apresentando com o Marcos Rumi, eu caí um helicóptero na Marginal. Na Marginal Tietê. E aí o que eu fiz? Desandei a falar. Fala, 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 o helicóptero caiu, como é que está o piloto, como é que não está, tem ferido, não tem, como é que está o trânsito, é, é, E o Douglas Tavolaro, que então era o diretor de jornalismo, ficou encantado, adorou, e ali, naquele momento, ele falou, olha, acho que você vai ficar, e de fato eu acabei ficando no Fala Brasil. Até porque era Fala Brasil, né? Não era calar a boca, Brasil, né? E foi demais, Fala Brasil foi muito importante para mim, na minha carreira, foi uma, uma grande, um grande momento em que eu me tornei conhecida nacionalmente, né? Era um jornal de rede, como a gente chama, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, eu tenho fãs hoje de Moçambique, gente da Europa, da Suíça, Estados Unidos, que assistiam pela Record Internacional, então, foi uma fase muito importante aí, na minha vida, profissional. Maravilhoso, né? Deixa eu te falar, você que tem toda essa experiência, toda essa bagagem, né? Começou lá, enfim, lá na TV Tribuna, veio, foi para a Band, foi, teve Jovem Pan, teve a Record, tantas, tantas responsabilidades jornalísticas, né? Só foi programa, é, programa top, programa, aí hoje, a gente tem hoje o jornalismo da internet, né? Que mudou demais, né? Porque, quem viveu tudo isso, como você e tantos outros, e hoje, essa galera que faz esse jornalismo na internet, como que você enxerga essa diferença? O que que mudou para você? eu acho que, então, interessante, né? Porque a gente perde, por um lado, como eu estava falando, o tempo de apuração, antigamente, a gente tinha mais tempo para fazer uma reportagem investigativa, porque demora, para você revelar um escândalo de corrupção, demora, para você descobrir um crime que está sendo praticado ali, debaixo dos panos, demora, né? Para você conversar com as pessoas, checar as informações, então, com a rapidez que existe hoje, não existe muito interesse e empenho para que esse tipo de trabalho exista, né? São poucas as emissoras que deixam ali uma equipe, ah, não, quer investigar tal coisa? A gente não sabe no que vai dar, mas vai lá investigar. Não. Não tem. Entendeu? Não, hoje em dia tem mil coisas acontecendo, vai lá resolver, deixa esse negócio para lá, e o profissional, muitas vezes, apaixonado por aquilo, ele é que vai na hora de folga dele atrás da história. Então, isso é uma coisa, perdeu-se, perde-se o tempo hoje com essa velocidade para checar, para aprimorar a informação, né? Agora, por outro lado, a internet, ela permite o acesso à informação para muito mais gente. De diversas maneiras, de como a fala mais coloquial, mais conversada, mais fácil. Então, você vê que, né, por um lado, existe uma perda de você não ter uma informação tão aprofundada, tão bem apurada, mas, por outro lado, as pessoas têm mais acesso, facilmente, está no WhatsApp, está no Instagram, está em todos os lugares a notícia, né? Não só na televisão, no jornal. Então, enfim, tem que se tomar os cuidados, eu acho que a gente tem que saber o que acontece, ter, ser crítico quando a gente ouve uma notícia, ser crítico é, nossa, é tudo isso mesmo? Será? Mas como será que isso aconteceu? Sabe? Se questionar, questionar aquela informação que você está recebendo, né? Sim. Isso é uma coisa que nós, jornalistas, fazemos muito. A gente é treinado na faculdade a ser crítico, a perguntar, mas por quê? Mas como? Exato. Você tocou num ponto que eu concordo plenamente com você e é isso que eu acho que falta hoje. As pessoas aceitam tudo com muita facilidade e não questionam. É. Ele pega qualquer coisa ali, principalmente hoje, que também a gente tem aí muita fake news rolando pra todos os lados, né? A pessoa olha aquilo, nossa, olha aqui, e toma aquilo como uma verdade e sai defendendo aquilo. E pior do que isso, E não questiona. Pior do que isso, Rogério, eu vejo muitas pessoas que recebem a fake news, sabem que aquilo não é bem, no mínimo que aquilo não é bem isso, e mandam lá. E mandam. Entendeu? Então... É uma irresponsabilidade muito grande. É, e assim, você não tá contribuindo pro país. Você não tá contribuindo pra que a sua vida melhore. Você tá contribuindo pra que um ou outro candidato se dê bem. Só isso. Só isso. É verdade. Então, assim, eu acho que a verdade é interesse de todo mundo. E aí, tem uma outra coisa. Pegando essa linha do que você tá falando, que também eu vejo isso acontecendo, e não só eu, né? Todo mundo que tá aí ver. E eu, enfim, eu acho uma coisa assim, tão triste, na verdade, que é o jornalismo em cima de polêmica. Sim. Então, hoje, eu tenho a impressão de que hoje o jornalismo ele é feito exclusivamente em cima de polêmica. O jornalista que antigamente fazia esse trabalho maravilhoso, que ia lá, que investigava, que descobria, que averiguava os fatos, comparava, né? Pra ter a certeza, pra trazer alguma coisa, mesmo a informação correta, de boa, e pra contribuir de alguma forma, né? Hoje não. Hoje ele vai ali, então, ele não quer dar uma notícia bacana, ele quer uma notícia que que gere uma polêmica. Quando ele vai entrevistar o outro, ele entrevista o outro, e ele parece que o tempo então ele tá cutucando, isso eu tô falando no mundo artístico mesmo, e coisa e tal, não é só em política, eu digo em todas as áreas, e assim, a notícia não é o que você fez de boa, a notícia é que você tretou com alguém que você brigou, que você falou, que você fez, que você tomou um processo, que você... É, aí são duas questões, é uma que há jornalistas e jornalistas, né? De novo, tem gente que tá atrás do sucesso, tem gente que tá atrás da audiência, e não importa o preço a se pagar por isso, inclusive o da verdade, né? Tá cheio de gente assim, tá cheio de gente que faz uma chamada na internet, a gente vê demais, que leva você pra... Tendenciosa. Tendenciosa completamente, quando você clica não é nada disso, né? Então, assim, isso é muito feio pra um jornalista sério. Agora, por outro lado, o jornalista, ele que tá numa empresa, ou mesmo que tá fazendo um trabalho solo ali, ele tem que ter, ele tem que vender, ele tem que ter audiência, ele tem, né? Então, essa demanda, essa, esse apelo pela fofoca, não sei o que, vem do público, né? Então, muitos jornalistas acabam, sem dúvida, como você falou, procurando algum ponto polêmico ali na conversa dele, porque é isso que ele vai ter que chamar. E isso não é culpa dele, do jornalista, é culpa da audiência, no fim das contas, porque se você falar, ai, o fulano, olha, ele contou pra gente como é que foi esses três anos que ele passou em Harvard, na universidade, tudo que ele aprendeu, não sei o que, ninguém quer saber. Não. Agora, se falar, ele, o fulano, conviveu com, sei lá quem, com o príncipe, e viu o príncipe nas festas, doidão, não sei o que, todo mundo vai estar interessado. Entende? Então, é difícil, né? Eu não sei o que as pessoas acham sobre isso, mas... Porque tem muita notícia que às vezes eu abro e falo também, é uma coisa tão irrelevante, né? Aí tá lá, notícia, tá lá no site, ou na primeira... É... Anitta estava na praia, de biquíni, tá, gente, e... Pois é. Agora, de novo, há jornalistas, jornalistas mais sérios, e eu diria até especialmente os mais antigos, porque realmente mudou, né? Eu acho que a coisa da internet mudou a característica muito do jornalista. Antigamente, o jornalista, ele era muito mais preocupado com as questões do país. Eu não vou generalizar, porque tem muita gente mais jovem também, o pessoal do Metrópolis, inclusive o Caio Barbieri, que eu conheço, um rapaz maravilhoso, queridíssimo. Enfim, muita gente mais jovem que também tem isso, mas eu acho que antes era mais. Antes, o jornalista se preocupava em ser uma pessoa culta, bem informada, né? Em ler filosofia, em ler uma série de coisas, e hoje em dia você não vê essa preocupação, né? Hoje em dia, pra muita gente, a preocupação é ser famoso. E não importa como, entendeu? Eu quero é isso, eu quero lacrar. Não tô preocupada com a informação, não tô preocupada em saber se o que eu tô dando pro público é uma coisa que vai fazer bem pra ele, vai melhorar a vida das pessoas de alguma maneira, vai fazer com que elas aprendam alguma coisa. Não. Quer ser famoso. Quer ser famoso. a ponto de, às vezes, a gente ver, e é uma coisa até bizarra, Na minha época, a gente queria ser respeitado. Respeitado. Sabe? Eu acho que essa é uma grande diferença. Hoje eu não tenho mais... Não era muito essa coisa de ser famoso, não. Era uma coisa de ser, nossa, aquele repórter, nossa, aquela jornalista. Era isso que a gente queria ser, entendeu? Hoje não, hoje você quer ser famoso. É o que a gente vê aí, tanta gente famosa sem conteúdo, e que não vai durar. E que não vai durar. Você não acha que o nível também caiu em relação, assim, por exemplo, hoje a gente vê jornalista que escreve a matéria ali, você vai ver, ele escreve errado. Sim, sim. Sem dúvida. Ué? Sem dúvida. Tristíssimo. Tristíssimo. É, isso reflete, né, a educação do país, infelizmente. Muitas pessoas chegam à universidade sem ter tido uma boa escola e não sabem escrever, né? E as faculdades, você veja também que muitas delas não pegam no pé, não são duras o suficiente para que isso seja corrigido antes daquela pessoa se tornar uma profissional, né? É muito triste, né? Você olha, você fala, gente, que decadência, né? Eu, quando eu vejo isso, eu fico triste, porque eu falo, gente, pera lá, que é o que você está falando. Como que essa pessoa, ela foi aprovada ali na escola, na faculdade, ela, na, 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 ela, depois ela passou por algum processo ou não, não sei, para estar ali naquele jornal, naquela revista ou naquele site natal como jornalista e ela não sabe escrever. É, mas é isso, eu acho que... É vergonhoso. Em qualquer profissão, isso vale para qualquer profissão hoje em dia. Sim, é. E eu acho que é isso também que separa o joio do trigo, sabe? De quem são os bons profissionais, porque os maus profissionais sempre existiram. Os bons profissionais são aqueles que se esmeram, que estudam, que leem, que se preparam, que levam a sério o que estão fazendo, né? E é isso que a gente tem que começar a prestar atenção. Quem é que está fazendo ali a chamada bombástica e quando você vai ver não é bem isso, será que essa pessoa é confiável? Ou será que essa pessoa só está atrás de clique? Exato. Boa pergunta. Tem uma pergunta aqui, essa cobrança pela verdade e qualidade da notícia não deveria vir da audiência? Sim, sem dúvida. Mas a audiência, muitas vezes, também não tem noção, né? Não tem, né? Não tem noção das coisas. Quer ver o sangue escorrer. É. Consome, para você ver esses produtos, esses programas de polícia. eu, no Record Notícias que eu apresentei durante um ano na hora do almoço com o Percival de Sousa, o Percival era o comentarista. É, grande Percival, querido Percival. Eu, eu muitas vezes pensava isso, porque tinha, não era só polícia, não era um programa policial, mas tinha muita polícia. Tá. Especialmente quando tinha caso de Isabela Nardone, né? A gente cobriu aquilo. toda, né? Todo mundo estava voltado para isso. O caso da menina lá que foi sequestrada, qual que era o nome que ficou ela no apartamento, horas, dias, né? Eloá. O caso Eloá. Nossa. A gente ficava encobrindo aquilo de nada. Por quê? Porque estava dando audiência. Vai aí, segue aí, né? Mas, no geral, eu me perguntava quando tinha coisas de polícia, eu falava, mas, para que serve isso, né? É. Que bem que isso vai fazer para as pessoas, entende? Então, eu vejo, sim, esse tipo de notícia como apelativa. Notícia que quer buscar audiência. Agora, que triste que as pessoas queiram assistir isso. Queiram essa audiência. Que triste que as pessoas não percebam que isso não vai levá-las a lugar nenhum. Que era melhor ela estar lendo um livro, ela estar vendo um filme, aprendendo alguma coisa que seja útil para a vida dela, né? Então, enfim. E é muito triste. É exatamente isso. Porque, enquanto ela está ali dando audiência para essa coisa sanguinária, para essa coisa tal, 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 como você falou, é engraçado, porque se você liga no canal A e o canal A está dando essa notícia, aí você muda para o canal B que está com outra coisa, programação, ou para o canal C, o canal B e o C começam a ver a audiência que o A, a audiência começou 2, 3, 4, 5 pontos, 6 pontos, e com aquela notícia, eles automaticamente falam, não, vamos para aquilo ali também. Sim. Porque ele está dando, a audiência está ali, vamos ali. E aí, daqui a pouco, você olha, está o canal A, o B, o C, o D, todos falando do mesmo assunto. Você sabe, Rogério, eu costumo dizer que a televisão mudou muito e perdeu muito quando surgiu o Ibope minuto a minuto. Porque foi isso que aconteceu. Quando a gente tinha ali do lado aquele monitor mostrando que o fulano está bombando e você não, todo mundo vai lá para ver o que o fulano está fazendo, está fazendo tal coisa, vamos fazer também. Exato. E antes não existia isso, antes a gente não sabia quem é que estava ganhando, quem é que estava na frente, antes você estava ali dando o seu melhor, fazendo o que você acreditava que era bacana, que o público ia gostar. Então, são as mudanças que vêm acontecendo e muitas delas para pior. O Ibope ajudou no quê? Em nada, eu acho. Eu realmente acho que só prejudicou. Que, aliás, para mim, esse Ibope aí é fantasma, porque eu nunca vi ninguém que tem o televisor ou medidor com esse Ibope, que todo mundo, a vida inteira... Tem, né? Eu nunca vi. Tem, tem. Isso funciona, assim como as pesquisas. As pesquisas têm método, elas são feitas e valem muito dinheiro, elas funcionam. Sim, elas têm um método e, da mesma forma, o Ibope, porque eles pegam ali um grupo de pessoas, assim como as pesquisas, um grupo bem diversificado de pessoas. Então, a dona de casa, o pai de família, enfim, perfis diferentes para que você possa, de fato, ter uma média ali, uma representatividade do que está acontecendo. Então, sim, existe o Ibope, ele é válido, mas ele tem essa questão muito prejudicial, no meu ponto de vista, que é fazer, como, por exemplo, isso que você lembrou, todo mundo acabar falando da mesma coisa, porque é o que está dando Ibope. Vamos acabar com o Ibope. Ó, tem uma pergunta. A velocidade da internet e das informações deixaram as pessoas mais preguiçosas? Nesse sentido, né, do jornalismo? Por conta dessa velocidade de informação? está tudo aqui. É, eu acho que não é nem questão de mais preguiçoso. Gente, a gente hoje é bombardeado por informação. Então, quem aqui não começou falando, ah, eu vou postar alguma coisa no Instagram. Aí vai postar e começa a ver os posts dos outros. Aí viu lá o link de uma matéria, nossa, que bombástica, clicou no link e foi para a matéria. Aí da matéria foi mandar para alguém no WhatsApp. Ou seja, quando você vai ver no final das contas aquilo que você ia fazer, você já começou a fazer outra coisa. E isso acontece, eu acho, com muita gente. É muita informação. A gente é bombardeado o tempo todo. E isso está deixando todo mundo louco, né? Porque você não consegue começar e terminar uma coisa. Começa a chegar mensagem de WhatsApp, você tem que responder. Então, é uma loucura. As pessoas, eu acho que estão mesmo sem tempo. sem tempo para pesquisar, por exemplo, como eu disse, ser crítico, falar, mas será que é isso mesmo? Deixa eu pesquisar. Deixa eu dar um Google. Deixa eu ir na segunda, terceira, quarta página do Google. Porque a gente também só fica na primeira. A primeira maioria das vezes é paga. A primeira maioria das vezes é inflada por dinheiro, por anúncio, para que você só veja aquilo. Então, você tem que investigar mais mesmo. Quem tem tempo para isso? Você falou uma coisa agora que é sensacional e é importante mesmo quem está acompanhando a gente saber disso. Quando você vai no Google, a primeira página do Google, se eu não me engano, são as primeiras oito... Ah, são oito? As primeiras oito matérias que tem ali. Ah, tá. Se fosse oito páginas. Se eu não me engano, não, as primeiras oito, né? Anúncios. Que pode estar na primeira página, pode estar um pouco ali, outro na segunda, mas é patrocínio, é pago, é isso. Então, esse é o lance. Aí você vai lá, dá o Google, aparece ali, você já lê, olha aqui, tá vendo aqui, tá vendo aqui, mas na verdade você está sendo manipulado. Sim. Porque alguém está investindo naquilo para que aquilo se torne... Sim. Então, é importante sim, é importante questionar, é importante pensar. Gente, mas será que é? Vamos ver se é. Vamos procurar outras fontes. Vamos ver... Esse é o problema hoje, né? É, esse é o problema hoje, com essa polarização, as pessoas também nem estão querendo mais ver outra fonte. Não, né? Né? É. Não querem mais saber. Que é o tal do tipo assim, se eu não gosto dessa pessoa, eu excluo ela. Se ela falou alguma coisa que eu não gosto, eu excluo ela. Exatamente. Ah, ela postou um negócio que eu não gosto, eu excluo ela. Exatamente. Ah, esse aqui eu gosto. Ah, esse aqui, então é meu amigo, porque ele gosta da mesma comida que ele. Isso. E aí é isso. É isso. Isso. Porque antigamente, né, a gente tinha as... Eu gostava do azul, você gostava do amarelo? Aí eu queria te... Não, mas eu gosto do azul, porque o azul é isso, assim, não, mas o amarelo, tal, tal, a gente tinha cada um ponto de vista, discutia seu ponto de vista, e estava tudo bem, vamos tomar cerveja, vamos comer aqui a bolachinha. Sim. E éramos amigos. É. Hoje é o contrário. Se eu não gosto, você não gosta, começa aquela... É, você tem que gostar, vira a cara um para o outro, é louco isso, né? É, e é muito ruim, porque todos nós perdemos, né? É importante, você ter acesso à informação em diferentes fontes. É importante você, quando se interessar por uma reportagem, quando desconfiar de algum número ou de alguma informação, você procurar em outros veículos, e tem tanto veículo, né? Tem os jornais, tem os sites de notícia, tem vários sites de notícia, tem vários canais no YouTube, então é bom de vez em quando ouvir o que as outras pessoas estão falando. Sim. Para você, inclusive, ser crítico também e falar, ah, mas o que essa pessoa falou, eu já vi no outro canal que não é bem assim. E agora, quem está falando a verdade, deixa eu me informar, né? Isso hoje em dia está muito... Eu acho que hoje em dia, essa história da fake news é um mal, é um câncer na informação. É. Porque fez com que as pessoas e, infelizmente, por um lado, muito influenciados pelo presidente da república, descredenciar os jornalistas, né? O presidente da república, como ele fez agora no debate, inclusive, mais uma vez, ele quer descredenciar, falar que um profissional é uma vergonha para o jornalismo, falar que aquele profissional... Generalizar, né? Está mentindo. E ele quer fazer com que as pessoas não acreditem no jornalista. Para quê? Para que as pessoas acreditem em quem? Se não vai ser no jornalista, vai ser em quem? Vai ser nele. A diferença é que jornalista, como eu disse, tem vários. Tem vários veículos. Tem rádio, tem televisão, tem portal, tem onde você quiser. Agora, a gente vai acreditar nos jornalistas podendo ouvir e ler várias informações ou a gente vai acreditar no que um governo, qualquer que seja ele, está falando. Um político, qualquer que seja ele, está falando. Em quem que a gente vai acreditar? Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque as pessoas, muitas vezes, deixaram de procurar informação porque foram levadas a crer que aquela informação não é confiável, que aqueles profissionais não são confiáveis. Então, ela não vai ler. Agora, por exemplo, na sua opinião, e você como já tem uma experiência muito vasta no jornalismo, e já trabalhou com tantos profissionais. A gente sabe que em todas as áreas existem bons profissionais e existem maus profissionais. Talvez isso também não é reflexo de maus profissionais, como a gente estava falando há pouco, que às vezes espalham uma notícia sem averiguar ou falam lá por uma questão de audiência, etc. Então, por conta dos maus, está prejudicando os bons porque aí generaliza? Sim, sim, mas sempre houve os maus profissionais. Sempre houve. Sempre houve o cara que aumentava, que queria aparecer, isso sempre houve, isso é da vaidade humana. Até com notícia falsa. Também, mas enfim, notícia falsa era uma coisa que eu acho que a consequência disso era muito mais grave. Hoje em dia, a coisa se mistura ali. mas quem quis generalizar isso foi, no meu ponto de vista, esse pessoal que chegou agora, que quis generalizar e dizer, olha, a imprensa, aliás, é a imprensa, a imprensa, a mídia, ele generalizava. É, e quando fala imprensa, mídia, é todo mundo. É todo mundo. É todo mundo. Então, isso é muito ruim. Você acha que tem um lado da imprensa que é tendenciosa? Acho, Para ambos os lados, acho, acho. E isso é muito ruim. Eu acho o seguinte, olha, você tomar partido, dizem que o jornalista tem que ser imparcial. E em muitas coisas, eu também acho que o jornalista tem que ser imparcial, só que não em tudo. Se você vê um caso de racismo, você não pode ser imparcial. Se você vê uma pessoa sendo vítima de um crime, você não pode ser imparcial. se você vê uma mentira sendo dita, você não pode ser imparcial. Se você vê um caso como o nazismo, por exemplo, eu jornalista na época do nazismo, eu vou ser imparcial sabendo que assassinatos em série estão acontecendo, eu vou tomar um partido. Seria até estranho porque o jornalista, antes de mais nada, é um ser humano, né? Sim. Não tem como você não se incomodar. E o que é certo e o que é errado sempre existiu. E a partir do momento que você entende o que é certo e o que é errado no seu ponto de vista, e muitas vezes, no caso, por exemplo, do nazismo, não tem ponto de vista. É errado o que aconteceu. É absurdo, né? Então, você toma partido. Sim. E que isso fique claro. O que não pode é a pessoa fazer isso e não deixar claro que ela está, de fato, condenando um lado e tomando o partido do outro. Mas, não pode você ser, como você falou, tendencioso. Então, você só falar bem de uma pessoa, você, por simpatizar com alguém, você não mostrar o lado ruim daquela pessoa. Você não criticar algo de errado que ela tenha feito. Você pode simpatizar mais com A do que com B. Agora, se A cometer um erro, você não pode deixar isso debaixo dos panos. Isso é errado. Isso é você sonegar a informação. Isso é você sonegar a informação. Eu posso dizer que eu gosto mais do B do que do A, mas eu não posso sonegar a informação. Olha, eu estou sabendo de uma coisa, mas eu vou ficar quieta porque eu quero que o B se debete. Vou passar um pano. Aí você deixou de ser jornalista. Aí você deixou de ser jornalista e você está sendo lá partidário do cara. A única pessoa que pode ver os defeitos e passar a mão é a mãe, né? Que geralmente faz isso com o filho. Não, mas meu filho, imagina, ele é um anjo e não é um anjo. Então, isso eu vejo muito de fato acontecer tanto para quem hoje é de extrema direita quanto para quem hoje é de extrema esquerda. Não critica o seu lado. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque ninguém é perfeito. Existem problemas em todas as pessoas, né? E a gente precisa ver esses problemas, identificar, falar deles para que eles sejam melhorados, resolvidos, sanados. Sim, verdade. Na sua visão, a polarização pode prejudicar a sociedade? Como? Já está, já está prejudicando. É o que você falou, a gente não senta, eu estava vendo uma reportagem esses dias de que as pessoas, as famílias não sentam mais para conversar de política. Não. Né? E quem pede com isso? Nós. Porque justamente aquela coisa de trocar ideia que você falou aqui. Vamos trocar ideia, deixa eu mostrar o meu lado, você mostra o seu. Olha, eu não tinha pensado sobre isso, poxa, verdade. Até porque quando você discute um determinado assunto, eu penso de uma forma, você pensa de outra. Às vezes, eu penso de uma forma e eu ainda não enxergo a maneira. Quando você me coloca aquilo de um outro jeito, é uma nova maneira de pensar, que aí eu falo, putz, você mesmo, eu não tinha pensado por esse lado aqui. Exato. E vice-versa. Então, essa é a importância dessa troca, desse diálogo. Exato. que hoje não existe com ninguém mais. E hoje é um ódio mesmo. É um ódio a ponto do cara chegar lá em Foz do Iguaçu e matar o outro porque ele estava fazendo a festa de aniversário dele com o motivo era um candidato. Aniversário do cara? Porque ele faz o que ele quiser. Você não tem nem convidado foi. Então, é isso. Isso é um absurdo. É o extremo da coisa. Que são as pessoas... Porque louco tem em todo lugar. gente louca. E aí eles se apegam em um motivo como você citou o exemplo do nazismo. Gente, quer loucura maior do que essa? Loucura. É loucura. Sim. Como que uma pessoa enfia na cabeça das outras... De uma forma que você tem que matar aquele pessoal, aquela raça, porque não é legal e nós somos melhores. Então, é loucura. Isso é uma doença. Isso. É uma lavagem cerebral. É uma lavagem. Porque tanta gente apoiou. Apesar que, naquela época, a gente tem que sempre lembrar isso, a população não tinha... Aliás, como hoje, não tinha ideia do que estava acontecendo de verdade. As pessoas não sabiam. A população não sabia que as pessoas eram levadas para campo de concentração para serem executadas. Não sabiam. Sei lá que mentira que contavam para elas. Ah, vão ser levados aqui no gueto de Varsóia, vão ser levados para um campo de trabalho, não sei o quê. E assim ficava. E ninguém mais sabia e era uma outra época. Eram anos 40, não tinha informação. Exatamente. Né? Então, não é que as pessoas sabendo disso apoiavam. É diferente. Né? Que é o que você falou. É o que acontece hoje, né? Em todos os lados. Manipula. E olha que hoje a gente tem aqui a informação na palma da mão. Todo mundo tem um celular com uma câmera. Todo mundo filma alguma coisa, né? Para que se prove ou para que se mostre, né? Sim. E diferente daquela época que não existia mesmo. Então, você tinha que acreditar em alguém que te falava algo e ponto. É. Eu acho que é importante as pessoas nessa época de eleição que a gente está terem em mente, né? Que primeiro que é uma decisão muito importante. É a nossa vida que está em jogo. Né? Se a gente vai ter dinheiro para comer, se a gente vai ter dinheiro para pôr o filho numa boa escola, se a gente vai ter dinheiro para ter uma casa confortável, gostosa, né? Para fazer uma viagenzinha de vez em quando, para comprar um carro para facilitar a vida. É. E que do outro lado a gente tem os políticos. Os políticos, a política é uma coisa muito complicada, sabemos muito bem disso e a gente precisa ter muito cuidado em escolher os nossos candidatos. É, de fato, um dever do cidadão, dever, nós temos vários direitos, mas nós temos deveres também. E o dever do cidadão é se informar sobre aquela pessoa na qual ela quer votar. Sim. Ele é mesmo tudo isso que ele diz que é, porque ele é político. Ele vai dizer que ele é maravilhoso. Né? Ah, eu sou um pai de família. Eu sou um anjo. Eu vi por cima algumas propagandas eleitorais. É isso. Ah, eu sou pai de família, minha mulher, meu filho. Né? O pessoal todo. Eu vou lutar pela educação. Eu vou lutar pela saúde. Eu vou fazer pela mulher. Isso, né? A hipocrisia é, assim, é algo muito comum, especialmente na política. A pessoa que fala mil coisas e não faz, não só na política, mas na política muito também. Então, é preciso, hoje a gente tem informação, como você falou, é preciso investigar quem é aquela pessoa, já foi prefeito, já foi vereador, o que ele fez, que projeto que ele fez, sabe? É gastar ali dois dias, uma semana da sua vida, falar agora eu vou pesquisar pra ver quem é que eu vou escolher pra senador, pra deputado federal, estadual, governador, presidente. Você tá falando uma coisa maravilhosa. Inclusive, nós trouxemos aqui, nós entrevistamos aqui o Ricardo Rous, que é professor de política, que escreveu o livro Manual Básico para Não Ser Enganado por Políticos, né? Esse é bom. E aí ele falou justamente isso. O que que acontece? A pessoa que tá, o eleitor, que tá em casa, que não entende de política, que às vezes vê um monte de baboseira na internet e aí repete aquilo ou passa aquilo pra frente achando que aquilo é política e não é, é importante entender isso. O que você falou, você falou uma coisa que pra mim faz todo sentido. Nós temos o dever, porque é o seguinte, o país é a nossa casa, né? Então, o país é a nossa casa e o dinheiro sai do nosso bolso. Todo o dinheiro, todo, todo o dinheiro que está lá na mão do governo sai do nosso bolso. É o imposto que a gente paga, é todos os, né? Então, se o nosso dinheiro tá lá, teoricamente, essas pessoas, os deputados, os senadores, o presidente, etc., são funcionários do povo. Se ele é funcionário do povo, ele tem que fazer, teoricamente, o que é melhor pra beneficiar o povo. E eles não fazem isso. eles roubam todo o dinheiro, se beneficiam e o povo fica na merda, falando português, claro, né? Como que a gente resolve isso? Ah, é porque o Bolsonaro, assim, assado? Ah, é porque o Lula, não sei o quê. Ah, é porque o Ciro, que são os nomes, né, que ficam ali circulando. Gente, o lance tá no legislativo que são os deputados federais e os senadores. Então, quem vai decidir são os deputados. Quem faz as leis. eles que fazem, exatamente, a gente falou sobre isso, o Ricardo deu uma aula sobre isso. Você tem que focar, enquanto você tá aí na guerra por conta de A e B, que são os presidentes, você tá esquecendo do principal, que é isso que você falou, tira um tempo da sua vida, uma semana, um dia, dois, três, cinco, pra pesquisar quem que é o deputado federal que você vai votar. É, não é pra ir naquela que o político falou, ai, vota no fulano. É, exato. pra que ele dê base pra mim. Não, você tem que votar numa pessoa que você realmente acha uma pessoa bacana, que tem um trabalho bacana, a gente tem o histórico da pessoa. Que tem ideias boas. Sim, que fez coisas boas, porque também tem ideia, né, tem ideia, até você chega. Exato. Agora, o que essa pessoa já fez na vida dela? E não só isso, principalmente quando é candidato novo. Quem é esse cara? Qual é a formação dessa pessoa? Ele tem preparo pra estar na vida pública? Sim. Porque todo mundo fala, vamos votar no Zé da Couve, que o Zé da Couve, ele é ali, ele é do povo, Chega lá, coitado. Chega lá, coitado. É triturado. É triturado. Porque ele não tem preparo, ele não tem formação, ele não tem estrutura pra chegar lá e fazer alguma coisa. Sim, sim. Então tem que pensar nisso, porque é assim, quem tem o poder de mudar é quem tem o voto. É, exato. Não dá pra jogar o voto fora e desperdiçar só por brigar, não, né? Não quero saber, tá aqui, vou botar a linguagem. É um erro. É. Não é um erro? Sim, claro que é. É isso. E a gente vem errando há muitos anos. Há muitos anos. Infelizmente a gente não aprendeu ainda e por isso estamos como estamos. E depois não adianta ficar jogando culpa lá nos... A culpa é nossa, que não vai ali no... Também. É isso. Também. Como, por exemplo, acreditar que a corrupção acabou. Exatamente. Não dá pra acreditar. Sabe por que a corrupção não acabou? Porque exatamente o Congresso continua sendo o mesmo. O mesmo. O Centrão continua lá, mandando. Exato. Continua lá, mandando. Então, não existe essa história de que a corrupção acabou. Isso é uma grande e enorme mentira. Grande e enorme mentira. Então, tomem cuidado, informem-se, enquanto as pessoas não tomarem pra si a responsabilidade de falar, não, vamos levar a sério isso aqui, porque a minha vida é o meu... Como vai ser o meu futuro, da minha família, que tá em jogo, a gente vai continuar repetindo os mesmos erros de sempre. Acreditando em político. Se você ainda tá acreditando em político, me desculpe. Não vai votar. Fica em casa. Seguinte, aqui vem assim, o cidadão não deve ter amor pelo candidato. Sim. Certíssimo. Claro. Os partidos, de alguma maneira, olha que legal, conseguiram inflamar esse amor de torcida nas pessoas. Sim. E é verdade, né? Como despertar dessa hipnose coletiva? Se informando. Informação. Informação. Lendo. Vendo a história. Interesse, né? Vendo a história, né? Do próprio país. Identificando coisas que acontecem agora com coisas que já aconteceram, né? Você vendo que o modus operandi, de novo, como a roda gira, continua sendo o mesmo. Eu acho que é só a gente se informando que a gente vai conhecer melhor como é que Brasília funciona e poder contribuir de alguma maneira para isso, né? Por exemplo, criticar o STF, o judiciário, existe corrupção? Existe corrupção. Claro. Sempre existiu. Existe corrupção no mundo inteiro. Aliás, aqui, são cinco pessoas aqui. Se uma dessas pessoas sair candidata, virar candidata, a chance dela virar, não vou dizer um corrupto, mas dela querer levar vantagem do cargo que ela tem, aproveitar do dinheiro que ela ganha ali da Câmara dos Deputados, é o dinheiro... Como disse o Bolsonaro, ele tinha dinheiro para um apartamento funcional que ele usava para namorar, para ser bem fina, né? É isso. Então, o dinheiro que ele usava do auxílio moradia, ele usava para isso. Isso é corrupção. Isso é dinheiro nosso que estava sendo usado para outro fim. Olha o fim que era. Entende? Então, a gente precisa entender como é que Brasília funciona, a história do judiciário, existe corrupção, sim, mas um poder, são três poderes, um poder fiscaliza o outro. Um poder está ali para, ó, opa, o presidente está querendo muita coisa aí, espera aí que quem manda aqui é o Congresso, mas o presidente vai lá, conversa com o outro, fala, gente, vamos lá, esse projeto aqui é importante, você está querendo fazer um projeto lá no Alagoas? Beleza, vem aqui, vamos conversar sobre esse projeto. Isso é política, é uma troca, não é corrupção, é uma troca, você, eu não posso ter tudo que eu quero, eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho do que eu quero, né, e assim vamos. Então, acabar com o poder, esse clima que a gente está vivendo hoje, isso é terrível, né, porque existe uma função para aquelas pessoas estarem lá, e justamente quem quer tirar aquelas pessoas de lá é porque se sente ameaçada por elas também, e não que sejam todos bonzinhos, não há bonzinhos nessa história. Nenhum. Não há bonzinho nessa história. Não mesmo. Entendeu? É isso. Não tem bonzinho nessa história. Sabendo disso, a gente já fica com o pé atrás e já pode tomar alguma atitude. E aliás, você falando da questão do dinheiro, né, que usa e tal, o Ricardo até falou sobre isso, é um absurdo as regalias, né, que o político tem. Ainda, ainda. Porque, assim, o salário... Agora, ganhar bem, mas o salário, ele tem que ganhar bem. O salário, na verdade... Ele tem que ganhar bem. Se você quer que uma pessoa competente, preparada, estudou, não sei o quê, porque essa pessoa na vida privada... Ela ia ganhar bem. Ela ia ganhar super bem. Então, você tem que pagar bem para a pessoa, porque não é fácil ser deputado e ser senador. É uma baita responsabilidade. É muito trabalho. Eles só vão de terça a quinta, é verdade, mas eles estão trabalhando outros dias. Eles estão visitando as cidades. Eu sei, eu já trabalhei em Brasília, é assim. Então, é um trabalho que precisa ser bem remunerado. O que a gente precisa exigir é que ele trabalhe, é que ele corresponda àquele salário. É isso que a gente precisa exigir. Então, se tem dinheiro, verba, para carta, para não sei o quê, a gente tem que ver. Esse dinheiro ainda está sendo usado. Antigamente, era uma fortuna para a carta. Para que está servindo isso hoje, esse dinheiro? Agora é para e-mail. Pois é, entendeu? E aí, mudou? Não mudou. Por exemplo, porque é isso, o cara... Ah, tá bom, o salário de um deputado é trinta e poucos mil reais. Trinta e oito, trinta e oito, eu não me lembro. Trinta e oito, se eu não me engano. Trinta e oito. Trinta e oito. Feliz da vida. Né? Só que ele não tem só os trinta e três. Ele tem mais X mil de auxílio paletó, que é para ele comprar o paletó e a roupa dele para ele... Ridículo. A gente que trabalha, a gente ganha o nosso dinheiro, a gente tem que comprar a roupa, gastar com a gasolina, com o carro. Ele não. Sim. Ele ganha mais não sei quantos mil de auxílio paletó, ele ganha mais dez mil, se eu não me engano, para auxílio combustível, gasolina. Sim. Ninguém gasta dez mil reais de gasolina. Exato. Né? Por mais que ande. Aí ele ganha mais não sei quantos mil reais para auxílio, não sei o quê. É tanta coisa. E aí tudo isso, o corporativismo, não deixa que isso mude. Então, o corporativismo dos deputados, dos senadores, falando, vamos mexer nisso aí não, deixa, deixa quieto. Pra que elas vão mexer? E aí entra a população. Exigindo, fazendo barulho nas redes sociais, porque a gente sabe que a mobilização social muda as coisas. Né? A gente tem que ter essa noção também. Mas tem que fazer a mobilização, tem que haver essa cobrança, tudo, mas o principal é o que a gente falou aqui. Pesquisa e vá votar certo. Vote em quem realmente vai fazer diferença e merece. Não sai votando em qualquer um porque está prometendo um monte de coisa e nego aí que nunca fez absolutamente nada e fica nessas promessas e você achando que... Mas enfim, falar de política, a gente ficaria aqui, né, dez horas de podcast aqui, tem muito assunto, né? Quero falar sobre o seu canal do YouTube. Vamos. Como dizer minha avó, mudando de pato pra ganso. Vamos. Vamos falar de coisa boa. Vamos. O canal no YouTube fez cinco anos, agora em 2022, cinco anos do canal, que é Luciano Aliviero mesmo, é meu nome. E eu levei pra esse canal muita coisa que eu gostaria de fazer na televisão. Quando eu saí da Record, em 2013, eu tinha acabado de voltar de Nova York, eu fui correspondente dois anos em Nova York e eu vim cheia de ideias. A televisão americana, a gente sabe que ela é modelo pro mundo inteiro, né? Especialmente pro Brasil, pra América Latina, enfim. E América do Sul. E eu vim com muitas ideias, eu vi muita coisa bacana sendo produzida nos Estados Unidos e tive ideias. E quando eu cheguei no Brasil, eu queria implementar essas ideias, né? E não achei espaço na Record. Saí procurando outras emissoras também. Todo mundo falava, é, tipo assim, funciona assim. Na televisão, se você tem patrocinador, você coloca o que for no ar. O que for. Ninguém está preocupado. Eu não vou generalizar, mas generalizando é isso. Ninguém está preocupado com o conteúdo, etc e tal. Ou poucos estão preocupados. Quer saber do money. Quer saber do dinheiro que vai entrar. Então, se você chega com um projeto e com um entrevistado e com um patrocinador, projeto mais patrocinador, ok. Só projeto? É. É. Vamos ver, vamos analisar. Vamos analisar. E aí é o seguinte, o projeto, qual que geralmente se compra? O projeto que vende fora. O projeto que já fez sucesso, que já está em tantos países, que é daquelas grandes produtoras. Sim. Né? E aí é esse projeto, então, que acaba entrando nas TVs. Se você chega com uma ideia original, como é a ideia do Fundo do Baú, entre outras, eu cheguei na época, inclusive, quando eu saí. O Fundo do Baú é um dos programas que eu tenho no canal. O programa de entrevistas. Mas quando eu saí, eu apresentei um piloto, eu fiz um projeto, inclusive com a Silvia Popovic, com a Regina Volpato, de um programa para a gente apresentar. Nós gravamos um piloto, apresentamos em algumas emissoras e esbarrava nessa questão do patrocínio. E isso me deixou muito frustrada, porque eu falei, o meu papel como jornalista é produzir uma coisa legal, ter uma ideia legal, executar de uma maneira bacana, e eu estava ali com ótimas pessoas fazendo isso, e não procurar dinheiro. Cadê o comercial dessa emissora? O departamento comercial que os caras são milionários. Tudo com carrão, você sabe bem. Só tem carrão. Só carrão. Carrão. Mora em coberturas, apesar de bem, sou sempre... E aí eu vou, eu jornalista, ficar procurando patrocinador, eu não sei fazer isso, eu não sei vender. Desculpe a minha grande falha, eu acho que o meu, se me falta alguma coisa, bom, estou sendo nem um pouco modesta, mas enfim, o comercial é o pior de tudo. É exagerado. Sabe? Porque eu não sei vender. Eu não sei, eu não gosto de ficar falando que isso é ótimo, olha que maravilha, olha como eu sou maravilhosa, não gosto, tenho vergonha, entendeu? Tem que ter uma pessoa para fazer isso. Então eu chegava nas emissoras e eu falava, poxa, mas e o comercial de vocês? Serve para quê? Estou com uma ideia bacana aqui, tenta vender. E não encontrei esse espaço. Então eu falei, uai, agora temos o YouTube. O YouTube é uma maravilha, o YouTube é a liberdade para profissionais de televisão como eu que antes dependiam das emissoras. Se eu não tivesse uma emissora para trabalhar, eu sumia. Agora não, agora eu posso ter o meu canal e foi o que eu fiz. E da maneira que você quer. Do jeito que eu queria. O Fundo do Baú, por exemplo, foi um programa, um produto que eu criei, que é a ideia de trazer personalidades, gente conhecida do mercado, da televisão, para mostrar objetos que guardam de recordação. Todo mundo guarda alguma coisa de recordação. Tem gente que fala, ah, Luciana, eu não sou de guardar. Mas uma coisa ou outra você guarda. Tem. Tem a caneta que ganhou do pai, sabe? Tem alguma coisa ali do dia do casamento que guardou. Tem um bilhetinho do filho, o primeiro bilhetinho que escreveu papai e mamãe. Então são essas histórias que a gente acaba levando para o fundo do baú. Histórias inéditas, muitas vezes, de gente super conhecida. Eu te contei aqui antes da gente entrar no ar, por exemplo, do Amaury Júnior, que é uma pessoa que já deu milhões de entrevistas, já fez milhões de entrevistas, mas que nunca mostrou a coleção de gibis que ele tem desde quando ele era menino. Nunca contou para ninguém que ele começou trabalhando numa banca de jornal, que o pai dele mandou ele trabalhar na banca. E ali ele começou a coleção dele, do Bolinha, uma série de coisas que ele tem tudo até hoje, a coleção inteirinha, uma coleção que tem, acho que, não sei se 40, 50 ou 60 anos de idade, a coleção de gibis dele. Que loucura. E ele vem falar dessa coisa, da paixão por gibis e tal, então a gente vai resgatando... Tem muitos gibis? Muito? Muito? Ah, não lembro quantos, mas muitos. Uns mil, talvez? Não, acho que não, acho que nem tanto, não. Mas o Zico, eu entrevistei também, o Zico veio mostrar para a gente o primeiro troféuzinho que ele ganhou, deste tamanhozinho que ele ganhou, que ele era menino. Está lá guardado até hoje, tem um valor sentimental. Então, é um programa muito bacana porque os entrevistados, desde antes do programa, eles já estão ali. Só de procurar, eles já começam aquela viagem. A gente sabe, quando a gente pega alguma coisa de recordação... Memória afetiva, né? A gente lembra, puxa, como foi, como é que foi aquela viagem, como foi aquele namoro, etc e tal. Então, a pessoa já chega, assim, com o coração já aberto, né? E é muito bacana. Elas gostam de participar, elas falam disso, olha, muito gostoso, muito legal a ideia. Então, eu sou muito empolgada com o fundo do baú. A gente já tem quase 100 entrevistados, muita gente bacana. Que legal, olha, bastante, hein? Ana Paula Padrão, o Boris Casoy, a Astrid, Zeca Camargo, muita, muita, muita gente legal. Você lembra de algum objeto, não precisa citar de quem, mas alguma coisa diferente? Você falou, meu Deus, a pessoa guarda isso. Olha, ela não guarda, mas foi um objeto muito inusitado que a Magic Paula, do basquete, né? A grande medalhista olímpica do Brasil. Que grande mesmo. Ela mostrou, não é o original, mas ela mostrou uma tampa de vaso sanitário. E a história é incrível. É. Que ela, quando menina, jogava, começou a jogar basquete, ela não tinha uma cesta, ela achou, num negócio de entulho, tá. O vaso, a tampa do vaso, né? E usou aquilo como cesta. Olha isso. E foi ali que a Magic Paula começou a jogar a bola no cesto. Que legal. Olha, que coisa louca, né? Que coisa louca. Muito bacana. Então, são histórias, assim, curiosas. Eu tenho a memória meio ruim, assim, então, quando você me pega de surpresa, mas essa, ainda bem que eu lembrei. Que bacana. Mas, ah, é isso. Muita gente chora no programa, né? Porque, de novo, vai fundo, a Nani People foi, mostrou um anel que era da mãe dela. Tem muitos objetos, assim, de mãe, de pai, de avó. A gente vai conhecer a história, né? Da pessoa quando era menina, como é que era essa história familiar. Muita, muita coisa bacana. É um programa muito gostoso. Muito gostoso de fazer e muito gostoso de assistir também. Não, e olha que legal ver você falando, né? Dessa forma, porque você saiu de uma situação que você era correspondente internacional, voltou e foi para essa... Aliás... Eu gosto de história, né? Eu acho que o jornalista, o repórter, a gente gosta de ouvir história, de contar a história. Você ficou lá, quando você ficou de correspondência... Qual foi o maior furo de reportagem, assim, que você lembra ou não? Fora? Não fora, ou aqui, enfim. Um furo que eu dei de reportagem era o Severino, né? Que foi um presidente da Câmara dos Deputados, isso lá em Brasília, você vê aquela história que a gente está falando do furo de reportagem e tal, que ele apoiava o Lula e tal, foi na época do Paulo Henrique Amorim, aquilo foi uma notícia que eu, orientada pelo Paulo Henrique Amorim, fiz a pergunta e aquilo repercutiu no dia seguinte em todos os jornais. Então, foi muito bacana você ver uma pergunta sua estampando todos os jornais, né? Minha, entre aspas, de novo, a dica vinha do Paulo Henrique Amorim, que era o safo da história, um grande, grande jornalista. mas nos Estados Unidos eu cobria a reeleição do Barack Obama, eu estava lá no dia em que mataram o Osama Bin Laden, então, isso aconteceu, obviamente, lá no Iraque, no Afeganistão, né? Acho que foi no Afeganistão, mas em Nova Iorque todo mundo saiu para a rua meia-noite, as pessoas indo para a rua celebrar, eram dez anos, fazia já, das Torres Gêmeas, eu fui, aliás, também cobrir a celebração que teve ali para a memória dos dez anos das Torres Gêmeas, dos aviões, tal, e quando inaugurou o memorial que existe até hoje lá nos Estados Unidos, lindo para lembrar as vítimas, e então eu estava, eu acompanhei esse momento lá dos americanos, eu cobri furacão, né? Foi o furacão Sandy, a primeira vez que eu cobri um furacão, uma loucura, Nova Iorque ficou metade da ilha de Manhattan, quatro dias sem luz, gente, a gente está falando dos Estados Unidos, Nova Iorque, a cidade talvez a mais importante do mundo, quatro dias sem luz, sabe o que é isso? A violência do negócio, cobri o Papa, o conclave que escolheu o Papa Francisco, eu estava em Roma, fiquei 18 dias em Roma, que legal, cobrindo, foi histórico, ali você está, você sabe que você está vivendo um momento histórico que vai entrar no livro da história, o Papa, não sei o que, foi muito emocionante, a gente esperando ali o momento do Papa sair na varanda e ser anunciado o nome, a fumaça sair, foi muito interessante. É como no filme. É como no filme. Quando eu assisti, porque eu fiquei, quando eu vi, qual que é que tem esse, acho que é o Anjos e Demônios, com o Tom Hanks? Se eu não me engano, porque tem o Código da Vinte, e depois tem o Anjos e Demônios, que é o Tom Hanks, eu fiz, no meu canal, bom, eu vi os fornos lá, são dois, inclusive. Ah, é? É, são dois, é uma curiosidade. Que ele joga lá para sair a fumacinha? A fumaça branca é uma, a fumaça preta é outra, e a fumaça branca é que é a fumaça... Que deu tudo certo. É a branca. É a branca. A preta é quando escolhe. Ah, não, a preta é quando não teve consenso. A preta é quando não teve. Isso. Aí quando teve, que aí escolheu, elegeu, é a branca. Ah, é a branca. Ok, então são dois, são fornos diferentes. Mas eu mostro tudo isso no baú da Lu, porque tem o fundo do baú, o fundo do baú, essa ideia de entrevistar as personalidades para mostrar os objetos de recordação, surgiu a partir da minha experiência de guardar um monte de coisa, porque eu tenho uma memória ruim, que eu sempre falo disso também. Você usa como âncora. Eu uso para lembrar. Olha, eu fui no tal show, olha que legal, fui no musical, olha que bacana, eu nem lembrava, entendeu? Me identifico, eu faço muito isso. Ah, eu sou péssima. Então eu guardo tudo, eu guardo um monte de coisa. Então eu tenho 30 vídeos, quer saber da minha história? Está tudo ali. Está tudo lá. É o baú da Lu. E eu conto, obviamente, desse grande momento da minha carreira, cobrindo com o clave do Papa, e está lá, eu mostro as fotos, eu mostro o vídeo de como é que foi, anunciando, o anúncio saiu à tarde, eu lembro, estávamos eu e o Brito Júnior, e era na época, era na hora do almoço, acho, estava o Brito ainda, e aí a gente anunciou ali ao vivo, então, a escolha do novo Papa. Foi muito bacana. Sensacional. Comprei a primeira medalhinha do Papa Francisco, a primeira fornada, eu comprei, trouxe, voltei para o Brasil, dei de presente para todo mundo. Muito bacana. Quer dizer, é como você fala, um momento histórico, olha que loucura isso. estava lá. E olha como é bacana ver o que a sua profissão proporciona para você, o jornalismo, que maravilhoso isso. Você sabe que quando eu escolhi jornalismo, eu escolhi, um dos motivos, eu nunca achei que eu fosse ser jornalista, de televisão, nada disso. Eu escolhi porque eu queria viajar. E eu falei, opa, jornalista eu vou viajar. Vou viajar. Acabou que a minha profissão me levou para a bancada, né? Então, eu acabei não viajando muito a trabalho. Eu viajei poucas vezes. Fui ao México, fazer uma prévia, quando teve a Pan-Americana de Guadalajara. Eu fui a cidades, várias cidades. Argentina, eu fui também fazer um especial, visitando vários lugares. Eu viajei essa vez para Roma. Eu tinha pensado em outra viagem, agora não estou lembrando. Mas, enfim. Poucas vezes eu viajei. Mas, sem dúvida, a minha profissão me proporcionou, né? A condição financeira de poder viajar, conhecer muitos países. E é o que eu quero continuar fazendo. Essa é a nova fase agora do canal que a gente está preparando. Se aprofundar nessa coisa, realmente, das viagens. Eu gosto muito de poder compartilhar. A gente sabe que a gente está num país em que poucas pessoas têm a oportunidade de viajar. E eu acho que você viajando, você abre os horizontes, você entende que outras pessoas vivem de maneiras diferentes, que existem outras maneiras de fazer as coisas e que está tudo bem, né? E que é interessante, que a gente tem muito o que aprender aí fora. E eu gosto de compartilhar isso com as pessoas, né? Eu quero não só ir para eu aprender, para eu ver, mas também dividir isso com as pessoas, inclusive para inspirá-las. e quem sabe um dia elas poderem também. Eu torço muito para que isso aconteça e sempre falo isso. Espero que um dia vocês possam vir e ver isso aqui, viver isso aqui presencialmente. Mas, então, é uma coisa que eu quero fazer agora. Realmente, eu tenho já muito conteúdo filmado, gravado. Agora, estamos preparando isso para colocar no ar no canal e também no Instagram, arroba Luliviero, todas as minhas redes, Twitter, tudo é Luliviero, o TikTok, para a gente preparar esse material também. Você é dessas viajantes que quando você chega no lugar, por exemplo, você viajou lá para algum país, X, e aí lá tem a cultura, tem aquela coisa toda, aquelas comidas exóticas e tal, você vai para cima mesmo? Você come, você experimenta, você faz? Sim. Ah, eu acho que há exceções, né? Nojeira... Espetinho de barata não rola. Não sei, talvez até, talvez até, dizem que é crocante, né? Já experimentei formiga no Amazonas, agora mesmo, eu estava na Paraíba, acabei de voltar de uma viagem para o semiárido da Paraíba, interior da Paraíba, terra de Ariano Suassuna, terra de muitos artesãos, né? Gente trabalhadora maravilhosa e tem bode, né? Tem o sarapatel, tem um monte de coisa. Não comi a buchada ainda. Não, escapei. É bom, é bom. Então, mas assim, eu experimento. Eu experimento. eu dou a chance, né? Eu experimento. E se eu gostei, ótimo. Se eu não gostei, eu paro de comer, né? Mas eu experimento. Eu realmente... Agora, eu falo assim, se foi uma lesma, uma coisa assim, talvez eu não consiga, né? Uma lesma. É, mas uma comida meio esquisita e tal, eu sim, eu gosto de experimentar, porque é isso, a gente não conhece, pode ser uma delícia, né? Pode ser um sabor completamente novo, então por que não? Eu sou muito curiosa. Eu acho que como jornalista, não sei se o que veio antes, se eu era curiosa e virei jornalista, ou se eu sou jornalista e por isso virei curiosa. Mas eu sou curiosa pra saber a cultura dos outros, pra conhecer os lugares diferentes, as comidas diferentes, né? Que legal. Eu topo quase tudo. Eu topo quase tudo. Muito bem, olha, isso é bacana. E eu te perguntei isso, porque assim, às vezes eu vejo muita gente, ah, eu viajo, viajo. Aí você fala assim, pô, legal, você foi pra onde? Ah, sei lá, foi pra Argentina, vai. Ah, você experimentou tal prato lá? Não, o que você... Ah, eu gosto de comer arroz, feijão, batata frita. Eu gosto de comer arroz, feijão. Não. Pô, é complicado. Você tem que viver a experiência, né, do lugar. Exato. Agora, por exemplo, de novo, na Paraíba, aí vinha, fomos a um restaurante mais assim, internacional, e aí tinha lá o filé, o poivre, né, que a gente encontra em qualquer restaurante, filé com molho de pimenta e tal. Falei, não, eu vou comer o que é típico. Eu quero frutos do Mário, eu quero alguma coisa que seja daqui, caranguejo, sei lá. Cadê o Guayamun? É, entende? É isso que eu quero. E outro foco que eu tenho também bastante agora nas viagens é o fato de incentivar as mulheres a viajarem sozinhas. Ou com amigas, claro. Ou com uma excursão, por que não? Eu já viajei muitas vezes sozinha e eu acho que tem muitas mulheres receosas que têm a condição de viajar, têm o tempo para viajar e eu conheço várias, né, que falam, ah, mas sozinha... Então, mas o receio dela é por quê? Segurança, eu acho que em primeiro lugar, falta de companhia para dividir as coisas, né, para ir a um restaurante, para... Tem muita gente que se sente incomodada. Eu não, eu vou restaurante sozinha, eu vou ao cinema sozinha. Está tudo certo, está tudo resolvido. Olha, antes, quando eu viajava, no começo, fui para a Itália, passei uma temporada sozinha, eu levava guia, guia turística, eu ia me informando sobre a viagem, quer dizer, tem o que fazer, você arruma o que fazer. E mais do que isso, quando você está sozinho, eu acho que as pessoas têm um pouco de peninha de você e você é acolhida pelas pessoas. Então, se você chega num restaurante e está sozinho, o garçom vai te tratar melhor, ele te traz um agradinho. Se você conhece alguma, está numa excursão, você vai fazer algum passeio lá na sua viagem, conhece outras pessoas, vira e mexe, vem alguém, você está sozinha, você não quer almoçar com a gente, a gente vai para não sei onde, você não quer ir. Então, são surpresas maravilhosas na viagem, sabe? É muito bacana você dar a oportunidade, dar a chance de coisas inesperadas acontecerem. Obviamente, tomando os cuidados, obviamente, estando ligada, né? Ah, é seguro, eu vou de carro com essa pessoa, mas quem é essa pessoa? Como é que é? Eu vou deixar avisado com alguém, tomando precauções, mas você estando aberta a essas oportunidades. Na Itália, por exemplo, eu peguei carona. Eu estava indo para uma cidade dizendo, os meus bisavós lá, era uma subida de oito quilômetros, e eu peguei carona. Subindo, peguei carona com um caminhoneiro, eles paravam, cada um parava numa cidade, eu parava lá e pegava a outra. Mas assim, eu ia filmando, eu já chegava falando, ah, eu sou jornalista no Brasil, eu estou filmando aqui essa viagem, quer dizer, a pessoa já se ligava, entendeu? Eu invento uma história, eu falava, ah, meu marido está lá me esperando, eu já avisei que eu estou indo, mas não tinha marido nenhum, mas eu já falava isso. Então, é isso que a gente tem que aprender, assim, essas diquinhas. E é isso que eu quero passar também para as mulheres, enfim, para todo mundo que quer viajar e de repente não tem companhia. Mas se você tem tempo, se você tem dinheiro e tem a vontade, vá, melhor coisa do mundo. É, né? Porque senão também, que sentido faz, né? É, claro, é claro, é bom demais. Viajar eu acho que é das melhores coisas da vida, né? E muita gente acha isso também. Então, quero chegar aos 100 países. Quando eu estava na Jovem Pan... Quanto você já fez até agora? Ah, eu tenho 30 e poucos. É. 30 e poucos ainda. Só. Mas eu... É, mas é, você vê? Porque eu tenho essa meta de 100, então é só. Eu, menina ainda, 20 anos, 20 e poucos anos, na Jovem Pan, começando, primeiro trabalho, assim, de repórter, eu conheci o Orlando Duarte, que era um grande jornalista, é ainda, acho que ele ainda está vivo, e cobri esporte. Cultíssimo, maravilhoso, um gentleman. E ele, por cobrir esporte, o pessoal que cobre esporte viaja muito, porque é campeonato de futebol no mundo inteiro, é a Fórmula 1 no mundo inteiro, é campeonato de basquete no mundo inteiro, então os caras viajam muito. E ele falou pra mim, naquela época, 30 anos atrás, que ele já tinha conhecido mais de 100 países. E eu fiquei, gente, sabe aquelas coisas que grudam na cabeça? E isso grudou na minha cabeça. Eu tenho até uma hashtag, meta sem países, porque é uma meta. Agora, até eu estava pensando, será que eu vou chegar? Acho que eu vou mudar pra 100 cidades. 100 cidades, acho que eu já passei. Porque tem isso, às vezes a gente repete o país, e a gente gasta muito tempo num país pra conhecer melhor aquele país, o que também é muito legal. Porque um país como o Brasil, por exemplo, se você vai ao Nordeste, é uma coisa, se você vai ao Sul, é outra. Mato Grosso é outra história, São Paulo é outra história, Minas é outra história. Norte Amazonas é outra. Então, enfim, o que importa é viajar, não interessa pra onde. Eu sou bem assim. Não interessa pra onde. É pra viajar? Vamos. Deve ter, não. Sempre tem alguma coisa interessante, curiosa, diferente. Verdade. Pra você conhecer. Eu vou mesmo. Me chama que eu vou. Verdade. É isso mesmo. Olha que bacana. Lu. Chega, né? Não, quero te agradecer demais pelo papo. Gente, quanta coisa bacana. Quanto papo bom. Ó, quem quiser não, né? Você que tá assistindo, você que tá ouvindo, agora você tem essa obrigação de seguir a Lu, porque tem muita coisa bacana no canal dela. Por favor. E também, ajudem essa jornalista independente agora, né? Precisamos de vocês. Lá no YouTube, Luciana Liviero. ou youtube.com barra Lu Liviero. Lu Liviero. E as redes todas, Instagram, Twitter, etc, Facebook, Luciana Liviero. Lu Liviero. Lu Liviero. Tudo Lu Liviero. Tudo junto. Isso. Lu Liviero. Segue lá. Liviero. Isso aí é uma coisa que eu repito, porque olha, eu trabalhando anos nas emissoras, vira e mexe, aparecia o GC com meu nome errado, eu ficava brava. Ah, é? Como que aparecia? Ah, aparecia Liviero. É o erro mais comum. Mas tem Oliveiro, Livier, me chamam de tudo quanto é jeito, mas não é. Liviero. Liviero. Pronto. Lu Liviero. Liviero é o que? Espanhol? Italiano. Italiano? Sim, italiano. Do Vêneto. Olha. Do Norte, apesar que eu tenho a Calábria também, viu? Aliás, essas caronas foram todas na Calábria, que é no Sul, que é a parte brava. É, né? Dizem que o Norte é a parte chique, elegante, europeia. E o Sul é a... A Calábria é a ZL da Itália. Exato. É, meu filho, aí é o sangue quente, sangue ferve. Que bacana. Por isso, aí daí vem o meu lado indignada também do meu programa. Sensacional. Muito obrigada. Meu, eu que te agradeço, foi uma delícia. Gente, não se esqueçam, Lu Liviero, segue lá. Pode seguir o nosso Instagram também, que é arroba on the cast underline podcast, tá? Segue lá. Curtidas. Curte, compartilha. Likes, compartilhem, mandem pra todo mundo, deixa aí os comentários, quem sabe você me passe, se tiverem alguma pergunta também, pode mandar DM, que eu respondo, eu mesma vejo, respondo. Atraso, porque às vezes é muita coisa, mas uma hora eu chego lá. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, pela sua carreira, e por esse trabalho legal que você tá fazendo agora nas plataformas, que eu acho que é isso. Você tem tanta coisa bacana, tem que compartilhar, tem que passar isso adiante. Isso aí. E isso que vale a pena. Isso aí. E vai ter mais audiência que na TV. Porque a internet é isso, né? É o futuro. É o futuro. Eu ainda não tô ganhando nada com a internet, mas eu tô investindo, porque eu acho que realmente é o futuro. E a independência é maravilhosa, né? Essa liberdade é maravilhosa. Eu prezo muito a liberdade e a internet tem isso, que é muito bom. Verdade. Muito obrigado. Ó, gente, semana que vem, não, eu tô louco, né? É quinta-feira, né? Quinta-feira estaremos de volta. Conto com vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Valeu e até a próxima. Obrigada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto